Música Mas quando eu te vejo com ela, minha mojela, minha boca vai se plantar, tô ficando cura, ó pra Deus me ajuda, que é meu pra te fazer, eu sei lidar com ela, tá com Deus na parede, mas as suas horas de carência, faz bem pra mim, e a gente faz amor. Música E diz que eu sou seu amor, que vale em volta antes do dia de amanhecer, eu sei que é errado e que vale me ter, você é casal e eu não quero perder, eu sei tá com ela, mas não você, você e ela não tem nada a ver, Eu sei que é errado e quem vai entender, você é casal e eu não quero perder, eu sei tá com ela, mas não você, você e ela não tem nada a ver, sou mais eu que você. Música Você é casal e eu não quero perder, você e ela não tem nada a ver, sou mais eu que você. Música